Congelando pão cru parte 2 Hoje nós vamos descongelar e assar os pãezinhos que nós congelamos ontem Esses aqui eu terminei de tirar do forno, estão quentinhos E olha a fofura desse pão, ele está desfiando Não tem diferença nenhuma de um pão feito e assado na hora Sobre o congelamento, assista ao vídeo anterior a este Estou tirando os pãezinhos que estavam no congelador Estou colocando eles aqui numa assadeira Vou deixar eles dentro do forno desligado Até que eles descongelem e cresçam Esse tempo vai variar de acordo com o clima e da sua região Esse aqui já tem 2 horas fora do freezer Já descongelou, mas ainda não cresceu Quando a massa estiver bem fofinha e crescida Ligue o forno a 160 graus e asse até a cor desejada E o resultado é esse Pães lindos, fofinhos e fresquinhos a qualquer hora aí no seu lar Tchau, tchau, tchau